Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, eu tô aqui trazendo pra vocês, vocês estão vendo aí, mais um GTA V e temos carro novo. É gente, é tipo assim, GTA eu não tô trazendo muito vídeo de jogo, de corrida, dessas coisas, né, porque eu não tô vendo novidade, né, eu não tô vendo atualização de nada, né, a verdade é essa. Os criadores, não sei porquê, nos últimos meses pararam, não tão, eu não tô vendo atualização deles no PS4, não sei o que eles estão fazendo, não sei o que tá acontecendo, certo? E... caramba, sei lá, não tenho ideia não. Vocês estão vendo aqui, tô indo em direção ao meu... ao meu... minha boate de helicóptero, certo? Esse é o helicóptero do meu iate, tá? Quem aí não... Porque é tipo assim, pô, tem um iate, tem um hangar, tem galpão, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro... E o que que acontece, cara, não tem... caraca, cara... Pousa... Isso... E o que que tá acontecendo, não tá... não tem o que fazer com eles, não tem mais... Né, a gente... Eu tô tentando arrumar aqui o que que fazer, como fazer aqui, mas... Quem jogava comigo aqui, quem jogava corrida, a gente jogava corrida, fazia raste, fazia tudo aqui... O pessoal deu uma... Caraca, cara, o negócio tá durando, tá custando pra carregar aqui, hein... O pessoal, né, deu uma... Deu uma parada, pra falar a verdade, né... Galera, esse aqui... É o novo super... Príncipe The Best Eight... É isso aí... Vocês já estão vendo aí, meu estoque aqui, tá... Tá pela metade... Tá mais do que a metade, né... Eu tô esperando ele terminar de encher, que a gente vai vender essa... Essa bagaça toda... Vamos dar uma olhada, cara... É o novo super... Eles lançaram agora... Vamos ver o que que o... Que que o carro tem de... Vai, cara, eu quero botar uma... Nossa... Ele já correndo assim, já é... O escapamento dele é isso aqui... Olha as entradas do escapamento... As luzes acesas... Pô, cara... Até que é... Eu não sei... Ele lembra... Um super esportivo... Normalmente esses carros assim... Eles são misturas de vários carros... Então, você... Tipo assim... A frente você sempre lembra um carro... Lembra outro carro... Traseira lembra outro... Na lateral tem alguma coisa de outro carro... Eles não vão botar... Tipo... Igual o zentorno... O zentorno... Ele é pra lembrar bem... Ele é bem semelhante a Lamborghini... Ah... Veneno... Cara... Você não pode... Né? Isso aqui tem vários outros aqui... Então isso aqui... Depois a gente vai ver qual que ele separece... Mais... Enquanto isso... Vamos... A água que ele tem ali no meio ali... Fechando ali, né? Ponte preta... Ponte de carbono... Essa... Essa saia toda de carbono... Deixa eu fazer a pintura primeiro... Depois a gente vê o... Traseiro... Traseiro... Original... Isso aqui é original... Tá... Essa é a época que é pintura... Tá... Deixa eu fazer a pintura aqui primeiro... Cor primária... Mais... Excelente a meia-noite... E a nossa secundária... Cara, deixa esse branco aqui Que assim eu tenho Uma noção Tá, não tem muita Vamos lá, vamos voltar para choque Ah tá, porque é carbono A frente é toda de carbono Vamos deixar um detalhe da Azul Vai ficar legal, traseiro Secundária Não, ele é pintado Já se originar, colocar a borda Tá, a borda secundária Carbono Listra de luz Podia ter essa listra de luz Deixar toda a mesma cor do carrinho Que aí separa o vidro Motor Escavamento original Tarracado cromado Titãs é só ver a sua ponta da cor Pô, se eu fosse pintar o carro de ouro Cromado A gente tem tido ouro Olha Jato cromado Jato Ah, olha Jato titânio Deixar essa aqui de jato Aqui Buzina Óbvio Vou botar sempre a mesma, né Eu não mando essa buzina, cara Kit neon Condo neon Vamos botar azul Vamos botar a luz negra Estampa sem modificação Nossa Se tivesse um listrado desse Sem ser rosa Plus 9000 E eram os detalhes cinzas Listra de luxo Listra fina Listra fina No caso era rosa Tem aqui 69 Da loja Junk Ammonation Cara, vou fazer uma coisa aqui Diferente Listra negativa Cara, vou mudar essa cor Eu vou Deixa eu fazer uma cor Vamos fazer uma combinação aqui Cor primária Vamos ver Vamos ver essa aqui Não Vamos Os metais Aço escovado O aço escovado Os detalhes cinza Desaparecem O alumínio Também É, o ouro Não fica tão visível Tá vendo Ah, meu filho Vai continuar azul mesmo Deixa assim Esse azul com esse Não tá Tá bem destacado Cara, não tá E não ficou Não ficou tão feio não Bom, eu pensei que fosse até ficar meio esquisito Mas não ficou Aqui os dois metais A gente pode até botar Meter um detalhe aqui de De ouro Não, vamos botar aqui Vamos botar Meteu Azul Lá mesmo Que aí fica Cor interna Emblema Não vou nem Me dar o O luxo Cara, esse aqui parece Coisa do Dozentorno Pô, esse aqui Esse aqui é Da 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 Ferrari É, algum desses Spoilers aqui Eles usam, né Cara, esse spoilerzinho aqui Tá Tá de chava Quase não tem suspensão Pra rebaixar, né Transmissão Tipo de roda Vamos botar Não, não é esse que eu quero, não Pô, aí, cara Essa aqui vai ficar show, hein É cor da roda Claro que é da Pintura, né Perder personalizada Não pode faltar Muito menos A prova de bala Janela Sempre Fumei escuro, né Porque assim Ninguém nos vê E vamos pra Ah, ele ascende Na lateralzinha Nossa Vamos ver quanto que a gente corre Tá doido, cara Esse pessoal não sai da Daqui a pouco Eu destruo o carro Mas eu não consigo Correr, né Eu tinha que ter uma pista de teste Agora dá Tá Chegando a faixa de 140 A marca ali É normal Vou todos os carros, né O negócio é que agora Eu também destruí o carro todo Pô, cara Os criadores Podiam dar Podiam dar Podiam continuar Fazendo Os eventos Semanais Mas tá tranquilo Gente Carro muito bom Apesar de eu estar dirigindo Igual um sequelado Aqui Mas Carro é show de bola, hein Gente Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu Até mais